Olá, muito boa tarde a todos vocês que estão acompanhando a programação do AmazonSat já está no ar. O programa mais feminino da região norte é o seu Amazônia Mulher que já está adentrando a sua casa, o seu escritório, a sua loja, o seu salão, enfim, todos os lugares que vocês podem acompanhar na telinha do AmazonSat, o Amazônia Mulher também está. Você sabe que o nosso programa é diário e tem como principal objetivo apresentar e mostrar para o mundo todo mulheres que de alguma maneira realizam um diferencial aqui na nossa cidade e tem alguma história para nos contar. Olá, hoje quem está aqui participando conosco, quem vai conversar hoje a tarde toda comigo e com você é Mônica Seixas, ela que é cake designer e hoje vai ensinar, vai nos ensinar a sua receitinha aí. Não vai ensinar todos os segredinhos, né Mônica, mas vai ensinar a fazer um panetone. Muito bem-vinda Mônica ao Amazônia Mulher, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Olha Mônica, como eu falei para vocês, cake designer é só que profissionalmente ela está nessa área há dois anos, mas já está fazendo o maior sucesso em Manaus, Mônica. Conta para a gente como foi que você começou nessa carreira. Eu comecei há dois anos depois que eu fechei uma locadora que eu tinha com meu marido, né? Como eu sempre gostei de fazer doce, fazia desde criança, né? Já estava ali na cozinha tentando aprender, fazer alguma coisa, resolvi me dedicar ao que eu sempre gostei, né? Fiz alguns cursos, fiz curso aqui em Manaus, fiz curso em São Paulo e hoje eu dedico exclusivamente a isso. Então você tinha uma locadora de carros com seu marido e aí, enfim, por circunstâncias da vida, vocês decidiram que não ia fechar. E aí, como foi que você escolheu? Bom, vamos fechar a locadora, você tem um filhinho, preciso me dedicar ao meu filho também. Como foi que você escolheu? Ah, então eu acho que eu vou seguir o ramo dos doces. Como foi optar por isso? É, na verdade, assim, eu não escolhi, né? Como eu sempre gostei de fazer, já fazia para a família, para amigos, várias pessoas, ah, por que você não começa a fazer? Por que você não vende? Você vende isso aqui? Porque eu sempre dava, distribuía. E resolvi, assim, né? Vi que realmente aquilo, né? Eu poderia me dedicar mais. Comecei, comecei a fazer curso, comecei a vender, deu super certo, né? E hoje... Mônica, hoje você preparou essa mesa linda, exclusiva para a Amazônia Mulher. Essa época do ano, como é que ficam as vendas? Essa época de Natal, Ano Novo? Uma loucura. A gente já está com bastante pedido para o Natal, né? De bolos decorados. Muita gente hoje, né? Querem fazer festas, mesas bem ornamentadas, bem bonitas. E o bolo, o cupcake, o panetone mesmo, que agora está sendo decorado, personalizado. Está sendo muito pedido. Pois é, hoje, algum tempo atrás, o panetone, eu me lembro que lá na minha casa, época de Natal, era só mesmo com aquelas frutas cristalizadas. Hoje tem uma variedade de opções. Isso. Eu nunca gostei muito daquelas de frutas cristalizadas. E esse do chocolate que surgiu, gente, é maravilhoso. Você faz um trufado também, né? Isso, tem trufado, tem recheado de copo azul, de coco, o sabor que a cliente quiser. Mônica, qual foi a primeira receita que tu aprendeu a fazer? Brigadeiro. Brigadeiro? É. Do mundo dos doces foi brigadeiro. Brigadeiro. Eu era criança ainda, sete, seis anos, já fazia brigadeiro em casa. Ai, que delícia. E qual é o doce que é a tua especialidade, Mônica? A minha especialidade, eu acho que são os bolos também. Os bolos é o que mais, o que eu mais gosto de fazer. Bolos normais? Não, os bolos decorados. Os bolos decorados. Isso, os personalizados. Você tá podendo ver fotos aí desses bolos lindos que a Mônica faz. Mas nessa época do ano, de fim de ano, o que que mais vende? Os panetones. Os panetones. É, os panetones. Então, em primeiro lugar. Personalizados. Personalizados que você faz. Isso, os recheados também saem bastante. E os personalizados não são os mesmos que os recheados? Não, os personalizados são os que a gente faz de decoração externa. Com o motivo natalino. E por que a gente só encontra o panetone? Eu sei que o panetone é pra se comer em época de Natal, fim de ano. Mas tem outras épocas do ano que o panetone também venda? Que o panetone também vende? Não. Só em época de floteano? É. E aqui na tua casa? Tradição, né? Porque tu fazes o panetone. Tu costumas fazer outras épocas do ano também? Não. Mesmo sabendo fazer? É, mesmo sabendo. Que incrível, né, Mônica? Mônica, e você aprendeu a fazer esses doces com alguém da tua família? Com a tua mãe, com a tua avó? É. Minha avó fazia, minha mãe não. Meu pai gosta de cozinhar. Olha, nós vamos usar um intervalinho comercial que vai ser bem curtinho, bem rapidinho, porque no segundo bloco a gente vai voltar. Você sabe que a estampa de azulejo tá super em alta, né? Todo mundo tá super usando a estampa de azulejo e tal. E se você, por acaso, ainda não comprou sua roupa de Natal, ano novo, ainda tem tempo, né? Mas se você também não quer comprar, quer economizar esse final de ano, a Camila Seixas vai te ensinar a customizar junto com a Ana Ribeiro, nossa matéria especial de sexta-feira. Toda sexta-feira vai entrar uma matéria da Ana Ribeiro, ela ensinando a mim e a você a fazer alguma coisa diferente, especial e sem gostar muito, que é o melhor de tudo, viu? Então você não sai daí que a gente volta já, já.